Eu passei as últimas 48 horas pesquisando as cities mais assustadoras do Minecraft Que tenho certeza que vão te assustar Uou, calma aí, calma aí, o que que tá acontecendo aqui mano? Em um fórum oficial do Minecraft, um usuário fez essa postagem aqui Aonde ele diz o seguinte Esse mundo está tentando me matar E bom, a gente pode reparar algumas imagens e assim, eu não entendi muito bem Bom, se liga só gente, aqui tem uma imagem dele jogando normal e tem uma montanha Enfim, não tem nada de diferente A única coisa que eu consigo observar é essa passagem secreta aqui na montanha E eu falo isso porque na segunda imagem que ele coloca, aquela mesma passagem está totalmente fechada O que eu tenho que confessar que é bem esquisito Mas ele falou o seguinte Quando eu entrei, senti que ela estava tentando me prender Coisas estranhas aconteceram lá dentro E bom, ele deixou aqui a Cid e também a versão do Minecraft E bom, é claro, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar esse Minecraft totalmente de sobrevivência Sem comandos nenhum E aqui nessa parte a gente vai colocar a Cid Bom, não adicionamos nem mais nem menos Apenas o nome montanha Então bora tá criando esse mundo Tá, beleza, eu já saí aqui no local e Uou, 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 calma aí Realmente existe essa montanha Então como eu tô no survival, eu vou fazer o seguinte Eu vou tá pegando aqui alguns recursos Até porque se alguma coisa aparecer, eu preciso tá muito mais muito protegido Bom, e é claro, eu vou fazer algumas ferramentas básicas Ué, calma aí, agora que eu tô reparando Aquela entrada já tava ali antes? Bom, já que o foco é essa montanha, por que não entrar por lá? Tá, beleza, chegamos aqui na entrada e aparentemente tá tudo normal Inclusive aproveitar pra tá pegando um pouco de pedra Que eu realmente não faço ideia do que que eu posso tá encontrando aqui dentro Então creio eu que um machado e uma espada vá me proteger de alguma coisa Tá, beleza, aqui tem um pouco de carvão Mas até agora eu tô querendo saber O que que tem de diferente? Por que que ele falou que estava prendendo ele aqui? Tá, beleza, deixa eu dar uma olhada pra trás e... Ué, tá, essa passagem não fechou A gente veio dali e continua tudo normal O que é claro, deixa tudo muito mais esquisito Bom, pelo que eu tô reparando tem uma passagem aqui com um pouco de carvão Mas eu tenho que confessar, galera, eu não tô vendo nada assim de diferente Ó, se liga só, tem uns ferros aqui no chão Pô, calma aí, aqui tem uma subida Tá, eu já vou aproveitar e pegar minha espada Será que possa ter alguma coisa aqui dentro? Tá, tem alguns cascalhos aqui em cima Deixa eu dar uma olhada até o final E... É, realmente isso daqui é o final, acabou a caverna Cara, como assim? Não tem nada aqui Será que eu fui trollado? Essa caverna realmente não tá mostrando nada É, pelo visto era só uma cidade enganosa Não vai ter nada aqui de diferente Então eu acho melhor aqui eu tá pegando um pouco de carvão nessa parede E tá saindo daqui Até porque, cara, isso daqui é ridículo Não tem nada Uou, 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 calma aí, calma aí Isso daqui não é normal Gente, vocês tão vendo o que eu tô vendo? Mano, a passagem tá literalmente fechada Se você quiser saber o que aconteceu Assista até o final Recentemente eu fiz um post na comunidade do canal Pedindo CDs assustadoras de vocês E esse inscrito aqui me mandou uma CD que me chamou muita atenção A CD 1738801 Bom, é um número bem pequeno e aleatório, né? Mas ele falou basicamente que eu vou nascer em uma vila E vai ter um aldeão sem textura E ele falou que mesmo que você dê um hit ele vai ficar paralisado Bom, eu tenho que confessar que é bem esquisito isso Um village sem textura Bom, como eu não sei se isso é verdade ou não Eu vou tá ativando aqui o modo criativo Colocando na dificuldade fácil E é claro, colocando a CD Bom, eu quero ver se realmente isso daqui é verdade ou não Bom, uma coisa que eu tô reparando é que esse mundo ele tá carregando super mais super rápido Tá, beleza, eu vim parar no... Ué, tá, aparentemente eu vim parar numa caverna do deserto aqui Bem bizarro isso Bom, por aqui a gente já tem um erro Ele falou que eu ia tá aparecendo em cima de uma vila Mas até agora eu não tô vendo nenhuma vila aqui por perto Isso é bem bizarro A única coisa que eu vejo são cactos e mais nada Bom, então o que eu posso fazer é usar comandos Pra parar direto numa vila do deserto Bom, e na real nem tava tão longe assim, né? Mas temos aqui a nossa suposta vila Onde tem um village sem textura Bom, o primeiro passo da nossa lista é observar muito bem Cara, qualquer coisa suspeita aqui nessa vila eu tenho que dar uma olhada Bom, a primeira coisa que eu tô observando é essa estrutura Ela sempre teve aqui Ó, deixa eu dar uma olhada Bom, eu acho que aparentemente ela é normal do Minecraft, né? Eu tenho que confessar que eu... Enfim, nunca tinha visto ela realmente Mas eu não venho muito na vila do deserto Então possa fazer sentido Bom, aqui a gente tem alguns villages Né, tudo normal, padrãozinho Tem villages aqui com textura Villages aqui também Bom, tenho que confessar que nada diferente Mas a única bizarrice que eu achei por aqui Foi essas areias flutuando Galera, se liga só Eles tão formando meio que uma escultura Se vocês separarem bem Esse lado tá bem parecido com esse outro Bom, até o formato da onde a areia tá flutuando O que torna isso daqui muito mais bizarro Mas eu não sei Eu acho que isso daqui não quer dizer nada É só um bug do Minecraft Além do mais, o que a gente pode observar É que tem uma jungle aqui também do lado Ah, beleza, tem algumas lavas aqui no chão Galinhas e aparentemente tá tudo normal Coisas assim, eu acho que... Enfim, galera, é bem fake A única coisa que eu posso tá olhando Basicamente é essa casa do ferreiro Mas também tem coisas normais Oh, calma aí É impressão minha Essa vila tá mais vazia do que o normal Gente, juro pra vocês, mano Não tinha bastante villages andando por aqui? Tipo assim, sumiram tudo? Oh, então calma aí Esse negócio aqui tá ficando esquisito Tá, não tem nenhum village aqui dentro E nem faz sentido ele estar dentro da casa Até porque tá de dia Tá, o que eu tava começando a achar fake Agora eu tô ficando um pouco preocupado Oh, calma aí Eu vi alguma coisa aqui Eu vi alguma coisa O que que tem aqui dentro? Tá, é som de village Ué, é o village Tá, beleza É, só tem um village aqui normalmente Que bem bizarro Tá, galera Eu realmente não sei o que que aconteceu aqui Mas pelo visto tá tudo normal É, pelo visto o escrito acaba me trollando legal Não tem nenhum village aqui sem textura Imagina uma cidade que quando você deita em uma cama Você sente a presença de alguém te observando E o bom é que a gente vai poder reagir finalmente a um vídeo Aonde supostamente aparece uma entidade E eu já quero ver Tá, aparentemente ele tá ali numa casa normal, né Tá ficando de noite Aparentemente ele acabou de construir pelos blocos que tem no inventário Mas vamos lá, tranquilo Ele tá abrindo ali a porta E uou, uou, uou Calma aí Uou, uou, uou Calma aí Vocês viram alguma coisa? Calma aí Deixa eu voltar esse vídeo aqui um pouco E... Ué, calma O que que é isso? Cara, isso daqui tá parecendo um bloco preto Um banner, não sei Tá, isso daqui realmente é bem estranho Parece que eu vi outra coisa Mas enfim Só vamos seguir aqui o vídeo Eu tenho umas placas de pressão ali embaixo Eu não entendi o porquê Mas tá, ele tá clicando na cama E tá aparecendo uma mensagem pra ele Você não pode dormir agora Há monstros por perto E tá, isso daí faz sentido Até porque tá de noite, né Então pode ter monstro em todo canto Tá, eu queria entender Por que tem aquele bloco preto ali Eu também, enfim É um vídeo bem esquisito Tá, aparentemente não tem nenhum mob por perto Ele tá dando pelas redondezas E realmente é isso Ele vai entrar ali na casa dele de novo Tem aquele negócio lá do lado E agora... Ué, tá Ele só deu uma volta na casa E agora sim ele consegue Tá deitando na cama Isso é bem bizarro Deitou ali de novo Saiu Tá, será que ele tá... Ah, ele mesmo tá saindo Mas... Eu não sei o porquê Acho que ele tá confuso Ué, calma aí Apareceu uma mensagem que ele morreu O mais estranho é que a city desse mundo Se chama Blind Bom, pra quem não sabe Isso daqui quer dizer cego em inglês Bom, e obviamente a gente vai colocar aqui, ó Tudo no survival E fica o questionamento Por que que se chama cego e não sono? Ou dormindo? Não sei Até porque ele não consegue deitar na cama Não faz sentido nenhum Então lá se foi eu pegar todos os materiais necessários E construir a melhor casa para passar a noite Depois de um longo tempo Consegui terminar a minha casa Cara, é claro que não tem nada aqui dentro O que a gente precisa realmente é só a minha cama E é claro, como já tá enortecendo muito rápido Deixa eu já dar uma iluminada por aqui E até mesmo aqui em volta Bom, a partir de agora a gente vai ver se é possível dormir ou não Bom, pelo que eu tô vendo Não tem nenhum mob hostil aqui por perto Então bora ver qual é que é Em 3, 2, 1 Tá, beleza Eu deitei E agora vai acontecer alguma coisa É, tô observando Ué, calma aí Não aconteceu nada Tipo, eu consegui dormir normal Tá, isso daqui realmente não era pra acontecer Eu tenho que confessar que isso daqui é bem esquisito Ah, quer dizer Esquisito não, né É bem normal A gente tem que dormir no Minecraft mesmo Tá, mas aparentemente os villages estão normais A vila também nada de novo Então o jeito é ficar parado aqui Até anoitecer E bom, anoiteceu de novo Então bora lá E calma aí Eu tive uma ideia No vídeo que eu acabei de ver Não tinha tochas dentro da casa Tava tipo, bem escuro na real Então, será que isso ajuda em alguma coisa? Tá, pra ficar mais fácil Vou fazer o seguinte Eu vou retirar todas essas tochas que tem aqui em volta Aqui, aqui também E agora sim Minha casa zero tochas Fecho essa porta Deito na cama E agora bora ver se vai acontecer alguma coisa ou não Tá, até agora Ué Cara, mesma coisa Eu consegui dormir Calma aí que eu acabei de ter uma ideia Se eu apertar ESC Nesse tempo todo Eu estava dentro de uma gravação Então eu vou parar essa gravação Dentro do Minecraft Vou sair desse mundo E como vocês podem ver Tá salvando a gravação Bem aqui em cima Tem a gravação desse mundo Bom, esse daí sou eu, né Na gravação ali Beleza Eu consigo tá vendo Eu entrando dentro ali da casa Fechando a porta Tudo certo E bom Tá ali Enquanto eu tô dormindo Eu vou colocar um pause Literalmente todo mundo do Minecraft Agora ficou pausado Então eu consigo observar bem atento Ao redor da vila Pra ver se aconteceu alguma coisa ou não Tá, beleza Aqui tem alguns villages Tá tudo normal, né Tá todo mundo dormindo O importante é ver se tem alguém aqui em volta Bom, eu tô ali tranquilo Tá de boa Aqui não tem nada Cara Eu sinceramente não tô vendo Não tem nada aqui, mano Bom, se eu continuar aqui o tempo É claro Eu vou tá ali acordando tranquilo E saindo diretamente da minha casa Dando oi pra alguns village E... Bom, é isso Agora veja o que aconteceu Mano, é sério Esse negócio tá me preocupando Como que tem uma passagem por aqui Pô, calma aí Eu tô reparando uma coisa Eu não tô lembrado dessa curvinha aqui, não Ah, calma aí, galera Eu tô no lugar errado, mano Vocês lembram que tinha uma passagezinha Onde tinha bastante carvão? Cara, eu tava aqui e me... Enganei? Mano, calma aí O que que aconteceu aqui? Ah, essa passagem aqui sempre teve Tá, eu vou fazer o seguinte Mano, eu nem vou chegar perto desse treco Mano, eu acho melhor eu tá voltando lá pra outra entrada E sair por lá mesmo Tá ficando maluco, mano Que negócio é... Ué Ué, 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 ué O que que tá fechado aqui, mano? Cara, como assim a passagem tá fechada? Eu lembro que eu saí por aqui Tá, se a caverna tá tentando me prender de alguma maneira Eu vou tá saindo pro outro lado Não importa o quão estranho isso daqui seja Tá, agora eu tô começando a ficar assustado Cara, como... Como assim, mano? Apareceu uma passagem de lava Tá, mas isso daqui não vai me pedir Isso daqui é muito simples O senhor tá pegando alguns blocos E fazer uma ponte até o outro lado Tá, agora com esses blocos é muito mais fácil Uou O que é isso? Não, 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 não O que que aconteceu? Tá, eu nasci do lado de fora Mas perdi meus itens E olha ali em cima A gente consegue ver que a caverna realmente tá fechada E, cara, quer saber? Isso daqui é maluquice até pra mim, mano Eu tô fora